Leitura da profecia de Ezequiel A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás, assim fala o Senhor Deus a Jerusalém. Por tua origem e nascimento és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu e tua mãe uma itita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbinical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou algum desses serviços por compaixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então, eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse, vive. Eu te fiz crescer exuberante como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinha chegado a idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo. Orá com o do Senhor e tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do teu sangue e ungí-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro. Singí-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, pus braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orenhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com flor de farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, orá com o do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste graças à tua fama. E sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei de minha aliança contigo, quando ainda eras jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras mais a boca. Quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste, orá com o do Senhor Deus. Responsório Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria, bebereis no manancial da salvação. E direis, naquele dia, dai louvores ao Senhor, invocais seu santo nome. Anunciai suas maravinhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra, suas grandes maravinhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu. Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é do Papa Bento XVI. Criados por amor e para o amor. Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. Criando o homem e a mulher, chamou-os ao matrimônio, a uma íntima comunhão de vida e amor entre n's, de maneira que já não são dois, mas uma só carne. Esta é a verdade que a igreja proclama ao mundo sem cessar. O meu querido predecessor, João Palmo II, dizia que o homem tornou-se imagem e semenhança de Deus, não somente através da própria humanidade, mas também através da comunhão de pessoas que o varão e a mulher formam desde o princípio. Eles tornam-se a imagem de Deus, não tanto no momento da sonidão, quanto no momento da comunhão. A família é uma instituição de mediação entre o indivíduo e a sociedade e nada a pode substituir totalmente. Apoia-se, sobretudo, numa profunda relação interpessoal entre o esposo e a esposa, sustentada pelo afeto e a compreensão mútuos. Para isso, recebe abundante ajuda de Deus no sacramento do matrimônio, que comporta uma verdadeira vocação para a santidade. Queira, Deus, que os filhos contemplem mais momentos de harmonia e afeto dos pais, que de discórdia e distanciamento, pois o amor entre pai e a mãe oferece aos filhos uma grande segurança e ensina-lhes a beleza do amor fiel e duradouro. A família é um bem necessário para os povos, um fundamento indispensável para a sociedade e um grande tesouro dos esposos durante toda a sua vida. É um bem insubstituível para os filhos, que iam de ser fruto do amor, da doação total e generosa dos pais. Proclamar a verdade integral da família, fundada no matrimônio, como a igreja doméstica e santuário da vida, é uma grande responsabilidade de todos. Proclamar a verdade integral da família, fundada no matrimônio, como a igreja doméstica e santuário da vida, é uma grande responsabilidade de todos.